Tudo começou através de um aplicativo de relacionamento. A vítima não quer se identificar, então por isso vamos chamá-la pelo nome fictício de Maria. Foram apenas cinco dias de conversas até o primeiro encontro. A gente ficou conversando uma semana só, por celular, aí eu estava num barzinho com a minha amiga e eu falei, ah, você está fazendo o que em casa? Estou de boa. Eu falei, ah, estou com a amiga aqui. Aí a gente foi e marcou dele para lá, a gente se conheceu nesse dia. Aí eu fui no apartamento dele, aí a gente começou a ficar se envolvendo, comecei direto lá para o apartamento dele, ficava lá, dormia lá, passava de três, quatro dias lá no apartamento dele. O homem que Maria se relacionou é Eduardo Thomas. Nas redes sociais, ele exibe fotos em festas de luxo e diz ser distribuidor de iPhones no Brasil. Em pouco tempo, Maria já estava apaixonada e costumava frequentar o apartamento de Eduardo, que mora no setor Bueno, Arenobre de Goiânia. Ele também ia muito até a casa da então namorada. Foi aí que começaram as propostas de um investimento. Segundo Eduardo, Maria poderia ganhar dinheiro junto com ele, vendendo aparelho celular. A proposta era importar esses aparelhos dos Estados Unidos e revender com certo lucro aqui no estado de Goiás. Ela, então, foi convencida a vender o único carro que tinha, no valor de 44 mil reais. Aí o meu carro era quitado, aí ele falou para mim, nossa, o carro dá muito prejuízo e tal, você poderia vender o carro para a gente fazer um investimento e tal, que vai te dar um retorno muito bom, depois a gente comprou outro carro, não sei o quê. Ficou falando essas coisas para mim. Neste áudio, o Eduardo fala sobre a proposta de investir o dinheiro do carro. Lá é 24 mil para nós botarmos para gerar 15 peças, só, pois vai investir mais pegando a confiança de sua mãe. Segundo a vítima, Eduardo sempre pedia dinheiro. Neste áudio, ele diz que precisa pagar o aluguel e pede que Maria faça um PIX para a conta dele. O comprovante mostra que a transferência foi feita. Meu anjo, me empresta 800 reais aí, faz um PIX para mim na minha conta aí, para me pagar o aluguel, que eu vou me pagar essa segunda-feira. Ao todo, a vítima transferiu 25 mil e 200 reais para a conta de Eduardo. Ele realmente comprou alguns aparelhos, conseguiu vender, mas não devolveu o dinheiro para a então namorada. Segundo a vítima, a única quantia que foi repassada para ela foi de 1.300 reais. Valor que, segundo Eduardo, seria a parte de Maria no lucro com a venda dos aparelhos. Se ele tivesse a intenção de me pagar, ele conversaria comigo, entendeu? Todas as vezes que eu tentei conversar, ele me bloqueia. Todas as vezes que eu vou na casa dele, ele me proibiu de entrar na portaria, ele fala que não está em casa. A última vez mesmo que eu falei com ele, ele disse que estava em Anápolis. Então, se ele está fazendo tudo isso, ele tem a intenção de me pagar? Depois que a transferência foi feita, Maria e Eduardo se encontraram só mais uma vez. Ela conta que foi até proibida de entrar no prédio que ele mora. Neste outro áudio, ele diz que vai devolver o dinheiro, mas não fala quando. Eu já falei mais de 10 bilhões para você que eu vou te pagar. E segunda coisa, eu não sei, já comprei mercadoria, não tenho dinheiro. Tenho que esperar chegar, não sei que dia que chega. E eu não comprei, foi no meu nome não, comprei do outro fornecedor. E não adianta ficar falando isso aí, não adianta. A vítima registrou um boletim de ocorrência na delegacia. Eduardo já tem passagens na polícia pelo crime de estelionato. Depois de perder o dinheiro, Maria conseguiu falar com um conhecido de Eduardo. Eduardo não tem nada na vida não, mulher. Nada, 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 nada. Nada. O que o Eduardo tem, dá golpe nos outros. Segundo a vítima, o Eduardo troca o número de celular com frequência. Nós temos aqui um contato dele. Vamos tentar ligar e saber se está ativo. Pelo menos está chamando. Graças ao Ricardo, é grátis. Chamou até cair na caixa-postão. Possivelmente, trocou o número mais uma vez. Maria quer justiça. Tem medo que Eduardo possa fazer novas vítimas. A mulher não tem esperança de receber de volta os R$ 25.200,00 que passou para o então namorado. Agora, eu espero a oposição da justiça e eu quero passar essa experiência minha para outras pessoas. Porque eu não quero que ele continue solto, eu não quero que ele continue fazendo vítimas. O Instagram dele mesmo é uma vitrine. Ele só posta foto lá em lugar bom, posta foto com o carrão e, na verdade, ele não tem nada. Nenhuma bicicleta para ele andar.